Quando eu tive a ideia de fazer o clipe de Eu Quero Cerveja e a Fotofilmes sugeriu fazer um financiamento coletivo, queimei uma dúvida, né? Porque eu estava começando com uma festa, começando com um trabalho solo novo, meu disco não estava pronto, eu tinha algumas pessoas, alguns seguidores que vêm para os meus shows, para as minhas apresentações, e eu fiquei meio assim, será que eu faço? A gente meteu a cara nesse projeto e para mim foi uma experiência muito boa, porque eu pude contar com as pessoas que me seguem nos shows, que curtem as minhas músicas, meu trabalho, né? E eles não me deixaram na mão. O clipe saiu, saiu muito bem feito, assim, com as pessoas que colaboraram participando, agora vem uma nova entretada nisso aí, que é o clipe Cabeça Relax e Fígado Total Flex. É como se fosse Seu Quero Cerveja Parte 2, só que falando já, quer cerveja, mas queira do melhor jeito, sabe? Curta do melhor jeito. Eu quero convidar todo mundo a participar dessa entretada, cada um pode patrocinar com quantias baixas a quantias um pouco mais altas, para poder bater no peito e dizer, né? Eu patrocinei esse clipe aí, meu nome está aí, pode olhar lá no final quando está subindo as letrinhas que o meu nome está aí. Quem não puder colaborar, não puder patrocinar, que compartilhe, que fale desse projeto para alguém, para a gente conseguir finalizar isso aí, até porque todo mundo ganha, né? A música paraense, a cena local, o público, todo mundo ganha com isso, porque é música, cara. A música é discutível, é unânime. É isso aí. Se não sabe beber, é melhor nem beber, não sabe se divertir, ainda quer dirigir.